Fala, nação rubro-negra! Como vocês estão? Espero que na paz! Robson aqui! Tô chegando hoje com tudo, muitas notícias e especulações sobre o nosso Mengão que acabaram de sair na mídia. Já confira a primeira notícia, já se liga nessa informação. O Flamengo pode estar prestes a enfrentar mais um desafio no mercado. O chileno Eric Pulgar, que vem jogando um bolão e é peça-chave no meio-campo do Mengão, está chamando a atenção de ninguém menos que o River Plate. A informação veio do portal El Crack Deportivo. E eles garantem que o River, que já tinha tentado a contratação de Pulgar no meio do ano, agora está disposto a reabrir as negociações e fazer uma proposta em janeiro. E o motivo? O volante Craneviter, atual titular do time argentino, pode estar de saída para o futebol europeu. E o River vê em Pulgar o substituto ideal para essa vaga. E olha só, o clube argentino estaria disposto a desembolsar cerca de 4 milhões, equivalente a 22,8 milhões, para levar o nosso volante. Mas será que o Flamengo vai ceder? Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. E com um histórico de 93 partidas, 2 gols e 6 assistências, ele se tornou fundamental para o esquema do time. E ainda é constantemente convocado para a seleção chilena. E com essa moral toda, a diretoria do Mengão não quer abrir mão do jogador para a próxima temporada, já que o objetivo é não perder nenhum titular em 2025. E aí, nação? O que vocês acham? Será que o River consegue levar o Pulgar? Ou ele vai continuar com a gente? Comenta aí o que vocês fariam, se estivessem na diretoria, e fala de... Onde você está assistindo? Mudando de assunto, agora vamos para a segunda notícia. Tensão total nos bastidores do Flamengo, e quem abriu o coração foi ninguém menos que o presidente Rodolfo Landin às vésperas dessa grande final contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Com o mandato chegando ao fim, Landin, que já viveu o ápice de uma das gestões mais vitoriosas da história do Mengão, admitiu sentir o peso das cobranças. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente revelou como a pressão por títulos ainda o acompanha. Afinal, o Flamengo não conquista uma grande taça desde 2022, e apesar da vitória no Carioca de 2024 com o Tite, caímos precocemente na Libertadores, e estamos distantes da briga pelo Brasileirão. Agora, a Copa do Brasil é a principal chance de levantar um troféu e fechar o ano com chave de ouro. Agora. Vamos ver o que abafou Landin, abre aspas. A turma quer mais? Eu também quero. Mas outros clubes são estruturados. O lado bom dessa história, sinceramente, é que a gente acaba ficando vítima do próprio sucesso. A gente gera uma expectativa muito alta nas pessoas. E aí os caras acabam reclamando. Presidente solta o verbo contra a imprensa. Rodolfo Landin deixou claro seu incômodo com a forma como a imprensa carioca trata as expectativas sobre o Flamengo. Quando perguntado sobre o que deu errado com o técnico Tite, que foi demitido no final de setembro, o presidente não segurou o falou. Abre aspas novamente. Resultado, né? E ele ganhou o Carioca, hein? Eu vi uma manchete do Globo. Flamengo pode ganhar só o Carioca. O estadual foi disputado com o último campeão da Libertadores e provavelmente o próximo. E o Flamengo ganhou. Mas não é considerado importante quando se águia. Quando perde, é um problema, refletiu. E o Flamengo ainda está disputando o brasileiro, com a probabilidade baixa e está na final da Copa do Brasil. Fico imaginando uma manchete assim. Flamengo vai para a terceira final seguida da Copa do Brasil. A notícia não é a possibilidade de não ser campeão. É o fato de você ter conseguido montar uma equipe com consistência para disputar três finais seguidas de uma competição. Defendeu. Então, quero saber. Quem confia que o Mengão vai dar a volta por cima e trazer esse título para casa? Comenta aí abaixo qual o palpite de vocês para o placar. E diz de onde está acompanhando essa ansiedade com a gente. Agora vamos para a terceira notícia. Está rolando uma especulação que balançou os bastidores. Será que o atacante Anthony do Manchester United poderia estar de malas prontas para o Flamengo? Pois é. Essa ideia de trazer o atacante brasileiro de volta ao país empolgou a torcida. Mas a história teve uma reviravolta. E de acordo com Fabrício Lopes, não vai rolar. Primeiro, surgiu o rumor de uma possível troca entre Anthony e o jovem Lohan, uma joia do Mengão. Mas logo viram as atualizações que cortaram o barato da torcida. Segundo Fabrício, nenhuma das duas partes tem interesse nessa negociação. Quer saber por quê? Eu explico. Pelo lado do United, os ingleses estão de olho em jogadores mais prontos para chegar e decidir. E a ideia deles seria uma troca de Anthony por Arda Guller, atacante do Real Madrid. Ou seja, trazer Lohan neste momento não encaixa nos planos do time inglês. E pelo lado do Flamengo, a diretoria também prefere manter o nosso craque em potencial pensando em uma futura venda lucrativa para a Europa. Afinal, Lohan é visto como uma joia com valor em ascensão e o Mengão quer aproveitar isso. Então, o que vocês acham dessa possibilidade ter sido descartada? Teria sido uma boa troca para o Flamengo? Deixa aí nos comentários abaixo o que acham e fala de onde você está assistindo o nosso vídeo. Agora confira a quarta notícia. É, nação! É muita atenção agora, nação rubro-negra. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro em dois confrontos decisivos nos próximos dias. E hoje tem o primeiro jogo, mas tem um desfalque importante vindo por aí. O nosso Coringa Gerson não estará à disposição do técnico Felipe Luiz, no Brasileirão, para enfrentar o Galo. E calma que eu explico. Depois de uma partida intensa contra o Internacional, onde o Mengão ficou no empate de 1x1, o foco já virou para a final da Copa do Brasil. E esse domingo promete ser histórico com o Maracanã lotado para o primeiro jogo da decisão. De olho nesse confronto, Felipe Luiz já confirmou mudanças estratégicas no time titular. Gabigol volta ao 11 inicial. E Gerson, peça fundamental da temporada, será titular. O Coringa tem sido o principal nome do Flamengo em 2024. Ele lidera em campo, joga o fino da bola e tem números excelentes. Contra o Inter, ele foi titular e jogou os 90 minutos, mas deixou a torcida com o coração na mão ao cair no gramado com dores na coxa. A boa notícia é que ele já passou por atividades regenerativas no Ninho do Urubu e deve estar 100% para o duelo de domingo pela Copa do Brasil. Mas olha só, vem aí um desfalque para o Brasileirão. Após o segundo jogo da final, dia 10, Flamengo e Atlético Mineiro se encontram de novo três dias depois, pela 33ª rodada do Brasileirão. E adivinha? Gerson estará fora desse confronto, pois vai estar com a seleção brasileira de Dorival Júnior nas eliminatórias. Como o Brasileirão não vai parar durante a data FIFA, o Mengão vai precisar se virar sem o Coringa nessa sequência. E aí, torcida, está confiante para a grande final? E como vocês acham que o Flamengo vai se sair sem o Gerson no Brasileirão? Já comenta aí abaixo o seu palpite para a final e diz de onde você está acompanhando o nosso canal? Agora fique sempre ligado por aqui, para ficar por dentro das atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários e, por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E aí, para taxar? E aí,да? E aí, Obrigado.